Mas, senhoras e senhores senadores, eu ocupo essa tribuna na tarde de hoje para discutir duas questões fundamentais sobre a política de telecomunicações no Brasil. Intimamente, essas questões estão relacionadas à cobertura das zonas rurais e à política de espectro de radiofrequência. O Brasil tem hoje 20% da sua população vivendo em áreas rurais. Cerca de 40 milhões de brasileiros estão exatamente na zona rural. Na América Latina, obviamente, em termos relativos, em termos percentuais, existem países como o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, que têm até um número mais elevado. Em termos proporcionais, de população vivendo na zona rural. Mas os nossos 40 milhões de habitantes na zona rural brasileira, esses 40%, esses 40 milhões, perdão, representam a maior população rural na América Latina em um só país. 40 milhões de pessoas, equivalem a praticamente a população de duas Austrálias, a metade de toda a população rural da América do Sul. Esses 40 milhões de cidadãos buscam a cidadania plena no sentido de ter acesso a serviços. E, principalmente, a busca de elementos básicos para a sua sobrevivência no meio rural. Terra, saúde, eletricidade, telecomunicações, financiamento, educação. Portanto, poder ter moradia, passar a viver na zona rural com dignidade, com cidadania. E uma das áreas mais carentes do campo brasileiro é exatamente o acesso à telefonia. E aí eu não quero falar telefonia aqui hoje como num passado recente se tratava no Brasil. Chegar à zona rural era botar o orelhão. Hoje nós estamos falando chegar à zona rural com banda larga, poder atender a maioria da população. Portanto, é inaceitável, tendo em vista que nós estamos no século XXI, que o acesso à tecnologia de informação e de telecomunicações, as chamadas TICs, que é algo essencial para a cidadania plena, ainda não tenha sido algo que nós pudéssemos chamar de atendimento a esses 40 milhões.